Pessoal, estou apresentando aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga os partidos políticos a destinarem o dinheiro reservado para o fundão eleitoral, para torrar em horário eleitoral, em santinho, em cabo eleitoral, para mentir para o povo, para pegar esse dinheiro e usar ele para construir leitos de UTI nos hospitais públicos para receber os futuros possíveis contaminados pelo coronavírus. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. O exemplo que nós temos por todo mundo é que a grande maioria das mortes não se dá pelo agravamento da doença simplesmente, mas pela falta de leitos de UTI no sistema público de saúde, porque há um colapso e nós, deputados federais, senadores, parlamentares, nós que estamos aqui ganhando 33 mil reais por mês, na vida boa, com carro pago para vocês, com motorista, nós é que temos que dar o exemplo, nós é que temos que sacrificar e não o povo brasileiro. Vindo para a Câmara hoje, eu vi os metrôs aqui em Brasília lotados e me veio à cabeça, pobre daqueles que não podem se dar o luxo de ficar em casa, em quarentena, que tem que pegar ônibus lotado, metrô lotado, correndo risco de ficar doente, de deixar filho pequeno, porque a maioria do povo brasileiro não tem essa regalia. Então eu quero pedir para você que está me assistindo agora, é hora da gente dar uma resposta, é hora da gente mostrar quem é que manda nesse país. Senta o dedo, compartilha esse vídeo e exija do seu deputado, do seu senador, que ele vote a favor desse projeto. Está aqui. Projeto de lei, autoria do senhor deputado André Janones, propõe que o dinheiro reservado, os dois bilhões de reais do seu imposto, que vai ser usado para fazer santinho para político mentiroso, que ele seja utilizado para político sério, mas também para político mentiroso. Porque o nosso país está do jeito que está por causa disso. Que esse dinheiro possa ser usado para a construção de leitos de UTI. É a hora da gente mobilizar. Vou repetir. Muitas das mortes vão acontecer. Pelo único fato de não ter leitos de UTI para atender todo mundo no sistema público de saúde. Dois bilhões de reais do fundo eleitoral. Se esse projeto for aprovado, nós vamos pegar esses dois bilhões e construir milhares e milhares e milhares de leitos de UTI nos hospitais públicos para que as pessoas não morram com essa doença. Para finalizar, o meu salário cai de todo jeito aqui. Com coronavírus, sem coronavírus, meu salário está na conta todo mês. Ao contrário da maioria do brasileiro. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. E ninguém aqui merece parabéns. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é nossa. É uma covardia jogar nas costas do brasileiro as responsabilidades sobre esse vírus. Sobre a mortalidade no nosso país. É uma covardia. Quem tem a obrigação de achar, de encontrar a solução, somos nós, deputados, que ganhamos uma fortuna por mês advindo dos seus impostos. São senadores, é a classe política. Vocês têm o dever de seguir os protocolos do Ministério da Saúde. Eu estou aqui para reforçar o pedido. Para que a gente evite aglomerações e siga todas as recomendações. Não estou sendo inconsequente e não estou mandando ninguém para a rua. A obrigação de vocês é fazer aquilo que está ao alcance de vocês. Lavar as mãos, evitar aglomerações e etc. Mas a obrigação de achar uma solução, ela é nossa. De nós, deputados. E a minha eu estou fazendo. Estou trabalhando. Terminei agora o projeto. Está aqui. Está aqui, perdão. Está aqui o projeto. Deixa eu pegar. Vou mostrar o projeto para vocês. Um minuto. Está aqui o projeto. Aquela hora eu mostrei a folha errada. Eu peço perdão. Está aqui. Lê aqui. Projeto de lei do senhor André Janones. Destina extraordinariamente os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o enfrentamento da epidemia do coronavírus. Está aqui. Compartilha esse vídeo. Senta o dedo e cobra do seu deputado. Cobra do seu senador. Repito. A obrigação é nossa. Somos nós, deputados, que temos que resolver esse problema e diminuir a mortalidade. Vocês fazem a parte de vocês daí. E nós, com o nosso alto salário, que está aqui todo mês na conta. Se nós, deputados, ficarmos doentes, nós não vamos para o SUS, não. Nós vamos para os melhores hospitais do país. Sabe quem vai pagar a conta? Vocês. O mínimo que nós temos que fazer é dar uma solução. Compartilha esse vídeo. Exija. Cobra. Marca aqui. Perdão. Seu deputado, seu senador. E fica de olho em quem votar contra esse projeto. Vou continuar trabalhando. Vou continuar na luta. Vou ser o último a pular do barco. Até a gente conseguir minimizar os danos dessa doença. Compartilha esse vídeo. Vamos para cima deles. Tamo junto.